Bom, pessoal, vamos falar do método de um terço de Simpson, que é o método de integração numérica e vamos usar o Excel para resolver. Simpson está aí no século 18, deixou esse legado para a gente. Bom, a ideia de Simpson, tem esse nome um terço de Simpson, porque tem essa razão aqui, um terço, e a ideia é a aproximação de um polinômio de grau 2, você tem aqui a função, e vai colocar aqui, através de um método de interpolação, interpolação de Gregory Newton, você vai tentar encontrar a área fazendo um processo de integração numérica. Muito mais simples, né? Imagine que essa função tem um alto grau de complexidade. Então, a fórmula fica assim, né? H sobre 3, y0, y0 é esse aqui, ó, mais 4 vezes y1, que no caso aqui vai estar bem no meio dessa figura, desse gráfico, né? Mas finaliza com y2, que é esse último aqui. E aí, todos aqui são as nossas ordenadas. Então, a ideia está aqui de você trazer um polinômio de grau 2, ó, P2 aqui, ó, para igualar, substituir uma função e encontrar a integral. De forma generalizada, né? Nós podemos escrever a fórmula de Simpson, né? Usando aquela expressão que nós vimos agora, para cada 3 pontos. Então, você fez 3 pontos, você vai organizar, né, esses 3 pontos aqui, você vai ter uma fórmula. Os próximos, fórmula. Então, quando você vai juntando todos, você vê que tem um h sobre 3, que você pode colocar em evidência. E você percebe que, pela fórmula, né, você vai manter o 4, y1, mas o y2, por exemplo, aparece duas vezes, então você tem que botar o 2. O y3 está aqui, quietinho, ele continua multiplicado por 4, mas o y4 está aqui, está no próximo, está multiplicado por 2, você tem que somar duas vezes. Então, a fórmula generalizada fica dessa forma que nós vimos, até chegar aqui no termo isolado, que é o último termo aqui da nossa expressão. Você está no x, x enésimo, vai chegar ali no y enésimo. Então, resumidamente, a fórmula fica dessa forma, né? Você, para os ímpares, multiplica por 4. Aqui o ym menos 1. Então, você vai ter, se você tiver com m igual a 5, né? Você vai ter um determinado valor aqui. Os pares, y2, y4, acaba multiplicando por 2. E aqui a ideia do erro, né? Você vai ter que fazer o quê? Fazer a diferença do intervalo e achar a quarta derivada da função. Escolher aqui, desses aqui, qual é o maior valor. Se é no intervalo A ou no intervalo B. E dividir por 180, esse m aqui é o número de subintervalos que você fez. Bom, nós temos essa questão para resolver. Queremos usar aqui, nesse caso, vamos usar o Excel, para fazer essas contas. Mas, o que é que nós queremos fazer aqui? Eu tenho o valor de π, que é 3,14. Eu quero verificar se ele vai ser igual à integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Será que essa integral aqui, com esse passo de integração, ele vai gerar o valor similar ao valor de π? Então, nós fizemos aqui no Excel. O Excel ajudou aqui a gente a fazer essas contas. Você tem aqui o passo, foi 0,25. O H, de amarelinho, 0,25. E aqui calculamos o valor da função. Aqui está, vou destacar aqui a fórmula, está vendo? Que nós calculamos. Ela foi utilizada e replicada nos outros células. E agora, a gente tem que colocar os coeficientes. Esse CI é o coeficiente. Então, para a primeira, é 1. Para a segunda, é 4. Para a y2, o coeficiente é 2. Então, multiplicou por 2. E o y3 é vezes 4. E o último não multiplica, está vendo? Achei o somatório, né? O somatório você vem aqui, ó. Somatório, soma, pronto. Então, ele achou aqui, já com a fórmula, ó. Olha a fórmula aqui. A fórmula, opa, nada de perder a fórmula. Só destacar mesmo. Então, olha aqui a fórmula. Pegamos o valor de H, 0,25, dividido por 3 vezes D7, que é exatamente esse de amarelo aqui. Então, aí, eu só fiz encontrar usando essa fórmula nessa célula aqui, que eu vou botar aqui de verdinho. E fechamos aqui, multiplicamos por 4, porque com 4 é o que está na fórmula. Aqui, ó, 4 vezes. Deu 3, 14, 15, um valor bem próximo. Então, beleza. A ideia era mostrar que a gente fazia no Excel esse processo. A gente pode voltar lá para a apresentação, porque tem mais um exemplo. Só que agora a gente vai calcular o erro também. Usando a regra dos 1 terço de Simpson, fazer uma estimativa para a integral usando 10 subintervalos e estime o erro. Foi colocada uma função bem elementar aqui, para dar dinâmica à aula e simplicidade. A integral de elevado a x, de 0 até 1. Então, você pode fazer no Excel, já que são muitos subintervalos. Você está numa prova lá, ou fazendo um exercício, pode fazer no Excel em vez de usar a calculadora. Então, você vem aqui no Excel, e a gente já fez essa planilha, ó. O legal aqui é que você tem que usar a função especial aqui. Eu vou apagar a função. Olha aqui. Para quem não lembra, vai aqui no fx, aqui, ó, e vai atrás da função e elevado a x. E elevado a x, na verdade, é expoente. Escolhe aqui, no caso, a célula anterior, que é a B2. B2, pronto. E a gente fez o arraste até a última aqui. Olha aqui, ó. E elevado a 1, 2, 7, 1, 8, 2, 8, 2, que é o valor de E, né? E aqui tem o coeficiente que está aqui do lado. Ó, nós temos que fazer... Vou apertar ele aqui para ele caber. Olha aqui. O primeiro é vezes 1, o segundo vezes 4, vezes 2, o terceiro vezes 4, o quarto vezes 2, o quinto vezes... Você pode olhar aqui, né? Vezes 4, vezes 2, o sexto, vezes 4, o sétimo, vezes... Olha aqui. O oitavo, né? Vezes 2, 4 e 1. 4 e 1. Então, eu pedi aqui que ele fizesse agora a conta, né? Olha aí, selecionando aqui, ela vai destacar para vocês, né? É... Opa, voltando. Dá um espaço maior para vocês verem a fórmula. Então, aqui, ó. Você pega a G5, que é essa daqui do H, divide por 3, multiplica por D13, essa aqui que está de amarelo no final, que é o somatório. Pronto. Achei que era 1718282. Essa daqui é a nossa... o nosso cálculo do valor daquela integral de 0 a 1, né? Se você tiver muita dúvida, você pode usar, inclusive, o GeoGebra para resolver, conferir, né? É uma função muito simples. Olha aqui, bota aqui isso igual a E elevado a X. E minúsculo, né? Levado a X. Essa função muito simples, né? A função exponencial, transcendente. Aí, você vem aqui, integral numérica. Ele ainda calcula na forma numérica, né? Então, você bota a função, que aqui está com uma letra F. Você vai escolher aqui 0 como valor inicial e 1 como final. Apaga aqui esses códigos, aqui, né? Será que não deu para colocar eles diretamente? Pronto. 1, 7 e 2. Então, o Simpson e a tabela do Excel mostraram valores similares. Mas, tem que calcular o erro. Então, vamos calcular o erro aqui usando a fórmula do erro. Só que a gente tem uma vantagem nessa expressão, né? A fórmula é quarta derivada da função. A função é e elevada a X, né? Se você fazer a derivada quatro vezes, não vai alterar nada. Ela vai continuar a mesma. Então, qual vai ser esse erro? O intervalo de integração de 0 a 1, né? 0, o θ vai até 1. Então, vai ser menos 1 menos 0, a quinta, dividido 180 vezes a 10 à quarta. porque nós fizemos 10 à quarta. Foi 10 divisões. A derivada está aqui no cantinho, e elevado a X. Só que seria e elevado a θ, pela fórmula. E a gente sabe aqui que e elevado a 0 é 1, e e elevado a 1 é 2,71. Então, tem que escolher o maior. A gente vê o erro. Então, é e elevado a 1 mesmo. Então, fica menos 1 à quinta, não altera nada. Esse menos fica aqui. E aqui temos 180 vezes 10 à quarta. Transformando esse em 2,71, fica menos 2,71, dividido... Vamos botar aqui na potência de 10, né? 18 vezes 10 à quinta. Então, menos 2,71, dividido por 18, vezes 10 à menos 5, né? Trazendo a potência para o numerador. Essa divisão, já fizemos, deu 0,15, vezes 10 à menos 5. Então, o erro foi bem pequenininho. Na casa, aí, números bem menores. Se você olhar, tem um sinal de menos, mas ele aí indica que o erro foi bem pequeno. Bom, descartar essas contas, vou mostrar aqui algumas das referências, para vocês finalizar a nossa aula.